Música No Centro SESI de Inovação e Ergonomia, em Belo Horizonte, softwares inspirados em jogos de realidade virtual são fundamentais para as medições dos pesquisadores. A gente vai ver o tanto de atividade elétrica que o músculo está dispondo para poder fazer determinado movimento ou manter em determinada postura. Em alguma posição mais estática. E é interessante também porque a gente consegue fazer o estudo da fadiga muscular. Então, ver o tanto, a partir de qual ponto, qual momento daquela jornada de trabalho, daquele ciclo, que o trabalhador começa a ter uma dificuldade de manter o mesmo nível de ativação do músculo. E aí, com isso, a gente consegue orientar, por exemplo, rodízios de atividade ou momentos de pausas, ou verificar que é preciso, talvez, ter mais trabalhadores para fazer naquela intensidade ou na meta que aquela produção exige. Música Nós já estamos trabalhando com essas tecnologias já desde 2016 e a gente já atendeu empresas do ramo de alimentação, siderurgia, transporte, logística. Todas elas nós tivemos ótimos resultados em termos de aumento da produtividade, redução de absenteísmo e satisfação do trabalhador. Música Música Música